E o movimento nas rodovias que cortam a região nordeste mineira na passagem do ano foi tranquilo. O mando da Polícia Militar Rodoviária considerou o resultado da operação Réveillon positivo, sem acidentes graves no final de semana. Isso foi fruto do trabalho conjunto entre a Polícia Militar Rodoviária, imprensa, DER e principalmente do comportamento preventivo dos motoristas que entenderam que a rodovia deve ser respeitada de acordo com a sua situação momentânea. A Polícia Militar Rodoviária fiscaliza mais de 2 mil quilômetros de estradas em 60 cidades do nordeste mineiro. A MGC 418 é uma das principais rotas do transporte de carga e turismo. De acordo com o comando da Polícia Militar Rodoviária, um fator que contribuiu para a segurança no trânsito nas viagens no final de ano foi um trabalho emergencial do DR, com a operação tapa-buracos na MGC 418, sentido sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Mas os motoristas devem redobrar a atenção, uma vez que os buracos tapados, caso ocorra chuva, eles tendem a abrir novamente. Então o motorista precisa ter atenção, reduzir a velocidade, não ultrapassar em local proibido, realizar a manutenção preventiva dos veículos e, se possível, evitarem os deslocamentos no horário noturno devido à redução da visibilidade. Para garantir a segurança no final de ano, foi realizada a ação conjunta com a Polícia Penal. Com apoio de cães farejadores, foi possível fiscalizar bagagens e passageiros de ônibus em trânsito pela MGC 418. Nós realizamos uma operação em busca de armas de fogo, drogas e indivíduos comandados de prisão em aberto. O presídio nos ofertou um cachorro farejador, algumas substâncias entorpecentes foram apreendidas. Com um dos indivíduos, nós apreendemos um simulacro de arma de fogo dentro de um ônibus. Não sabemos qual era a pretensão deles, se iria assaltar os passageiros ou trocador, mas fato é que os usuários do ônibus ficaram bastante satisfeitos, inclusive aplaudiram a operação que teve o foco justamente de aumentar a segurança dos usuários de ônibus da nossa região. Esse carro com queixa de roubo foi recuperado pela polícia em fiscalização na cidade de Nanuque. O policial diz que cerca de 35 veículos foram apreendidos por licenciamento irregular. A Polícia Militar Rodoviária realizou prisão por embriaguez, removeu muitos veículos, apesar da imprensa ter orientado os condutores quanto à exigência do licenciamento do ano 2022. Muitas famílias se arriscaram nas estradas e tiveram os veículos removidos.